O pessoal, gostaria de mostrar pra vocês uma raridade, a gente tem aqui a flor da paixão, ou se você quiser, a passiflora, a lata. Do que você está falando disso? Estou falando do maracujá doce. Olha lá, então pra gente visualizar, a gente tem o fruto, a gente tem a folha ovalada, interiça, e aqui a gente tem a flor dela, né? A flor dela tem a coloração roxa, né? Que lembra da sexta-feira santa, da sexta-feira da paixão. Aqui é legal pra mostrar pra vocês, se eu colocar por trás aqui, vocês vão ver que a pétala é roxa toda, né? E quando a gente olha essa pétala aqui, não é uma pétala, é uma sépala, é verde por trás. Se a gente contar, nós temos 10, tá? Vamos ver lá, são 10 sépalas e pétalas. Mais 4, mais 4 lá, mais 2, 10, né? Dizem que são os apóstolos, menos o Pedro e menos o Judas, né? Depois a gente tem a coroa de espinhos, né? Que são as fímbrias. Depois a gente tem 5 estruturas lá dentro, que é onde tem o pólen, né? Ela na base, ela é um pouco avermelhada, ou se você quiser, que nem aqui, ela lembra 5 lesõezinhas, né? Que são as 5 feridas de Cristo. Depois a gente tem a parte feminina, né? Da flor, e a gente vê que tem 3 cravos, né? Na base. Olha lá, parecem 3 cravos, né? E aí depois a gente tem, na parte de trás das sépalas, a gente tem o espinho, que dizem que era pedacinhos de metal colocada na ponta do chicote, né? É claro que a gente está falando aqui de uma coisa, parece uma coisa impressionante, né? Mas é a característica da flor, né? Chamada de flor da paixão, ou da passiflora, né? Passiflora alata. Alata quer dizer comestível, né? A gente está aí falando do maracujá, do maracujá doce. Olha lá, outra flor aí bonitinha, tá? A parte de trás da folha, para vocês verem as nervuras e as características da flor. Então essa é a passiflora alata ou maracujá doce.